Boa tarde, meu nome é Renata da Queda Livre Paraquedismo. Eu sou sócia da escola e cuido também do atendimento e da comunicação. A gente está aqui hoje para perguntar para você qual sua dúvida em relação ao salto de paraquedas. Pedindo para você deixar aqui o seu comentário aqui embaixo ou mandar uma mensagem no direct para a gente que a gente vai procurar responder a todos vocês. Muito obrigada e até o próximo vídeo.